Vamos começar hoje nossas aulas online, tá certo? Tio Alan vai mostrar pra vocês a atividade, o material utilizado, vocês vão executar em casa a atividade, tá certo? Uma por semana pra todo mundo tentar aprimorar e executar com os pais em casa, beleza? Tio Alan vai mostrar pra vocês a atividade. Tio Alan vai mostrar pra vocês a atividade. Tio Alan vai mostrar pra vocês a atividade.